E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o arqueólogo Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da nossa série Dornição do Craft! Uhul! E galera, hoje estamos aqui, como eu disse, no terceiro episódio, galera. Se você tá caindo de paraquedas, lembrando, teve os dois últimos episódios, então você tem que acompanhar essa série e pra isso você deve assistir os anteriores, beleza? Galera, volta no canal, inclusive, ó, tá passando card aqui no canto direito, é só você clicar e você vai ser levado para o segundo episódio que foi quando a gente pegou, mano, bastante coisa, a gente pegou fóssil, descobrimos cavernas novas, inclusive, também andamos pelos biomas aqui e descobrimos novos cantos perto da nossa vale escondido, entendeu? E aqui está o Pignetro com o capacete de fanta... Que isso, velho? Faz de novo o que você fez! Mano, tá muito bugadinho! Essa armadura, fico que Deus, você tem que ver, olha isso, velho, fica paradinho de shift, deixa eu ver Cara, tu parece um anãozinho, velho, tu parece na vida real Que isso, sai fora, sai fora Sai fora da rada, olha só, galera, quero pedir pra você que tá adorando essa série de dinossauros Porque só estamos conversando ela, deixar bastante like aí embaixo e também se inscrever pra não perder nenhum vídeo dessa incrível série aos meio-dia, beleza? Olha só, gente, no último episódio eu vou fazer um mini resumo pra vocês aqui, né? Ó, a gente criou essa máquina chamada Analyzer, que é uma máquina que analisa os fósseis que a gente acaba encontrando na caverna, né? E olha só, eu abri o inventário aqui, já temos três DNAs que foram de fósseis, né? Que foram analisados por essa máquina aqui E, gente, olha o fóssil que a gente encontrou bem no finalzinho da série, do último episódio, né? Da série e, vai, foi incrível porque só tava vindo azar E a gente conseguiu encontrar o DNA do estegossauro Que a galera votou pra caramba no último episódio, entendeu? Então vocês podem votar no comentário, pode comentar que eu vou estar sempre olhando E a galera votou demais e vai ser o nosso primeiro dinossauro a ser criado Velho, é o primeiro dinossauro que eu crio, assim, de estegossauro da minha série de dinossauro, né? Sempre foi outro dinossauro, agora é o estegossauro! É o primeiro, entendeu? Porém, temos aqui o Alligator Guard também pra gente fazer Que é um animal, um animal, é um animal, né? Um animal e um dinossauro aquático É, tá certo, né? E o Cubsugnatus, né, galera? Que ele, ele também é um dinossaurinho pequenininho, né? E aí que tá, Pigneutro? Como eu disse, ele vai ser o estegossauro, né? O nosso primeiro dinossauro da série, velho Mano, você tá pronto Ó, tira essa armadura, eu não vou te levar a sério, Pigneutro Ah, tá, peraí, só a botinha então, só a botinha A botinha tá bugada também, Pigneutro Ah, velho, eu queria usar a minha armadurinha Pode colocar o peito, né? Cara, o Pigneutro tá muito chilosinho com essa roupinha dele de arqueólogo Galera, vocês querem que eu faça uma roupinha de arqueólogo pra mim? Comenta um aí embaixo que eu vou ver E vou criar uma armadura, uma skin, na verdade, né? Armadura eu já tenho, pelo amor de Deus, ó Aí que tá, Pigneutro Esse daqui é o DNA do nosso dinossauro que a gente vai criar Olha que bonitinho, vai Qual que é o próximo passo, então? Ó, o próximo passo é o seguinte, galera Eu vou ter que clicar aqui, ó Pera, ah, ah Calma aí pra vocês verem melhor Ah, aqui Galera, a gente vai precisar agora Criar, se eu não me engano, um cultivator Né? Um cultivator aqui pra colocar o DNA E ele transformar no estegossauro egg Que é o ovo com o DNA, né? O bebê já estegossauro dentro dele Então, é basicamente criar um cultivator Porém, eu não lembro se era só isso Eu tô até chocado aqui de ser só isso Deixa eu ver aqui, ó É... Qual que é esse mod aqui mesmo? É o fossil Fossil Archaeolog Beleza Deixa eu ver as ferramentas, galera Tô vendo aqui na abinha do lado Ah, pera Tem alguma ferramentinha Olha, cara O tanto de ovo e dinossauro que tem É muito massa Olha os dinossauros de gelo, galera, né? Nossa, que... Mano, me galodou Meu Deus, tá Não vamos se surpreender muito, não Vamos esperar um pouco Deixa eu ver aonde estão as máquinas Aqui, galera O Analyzer Aí tem esse Bubble Blower aqui Que eu, se eu não me engano Isso daqui, galera É para os dinossauros aquáticos se divertirem, né? Pra eles animarem e tudo mais Pra não ficar meio chato dentro da cela dele Ahn... Cara, eu acho que é isso mesmo, Pig Neutro Eu acho que esse mod é um dos mods mais fáceis, assim Pra começar a ter dinossauro E que bom, velho E que bom E a gente também vai ter que lembrar, galera De fazer esse Dinopad aqui Que através desse livro A gente vai conseguir ver Todos os status do nosso dinossauro Então, é bom lembrar, entendeu? Ó, Pig Neutro Então, vamos lá Primeiro de tudo Temos que fazer outra máquina Pra gente conseguir criar o Estegossauro Porém, essa máquina não é, mano Difícil de fazer Ela é muito fácil, na verdade Ó, é quatro vidros É... Fácil O problema é o Slime Ball, velho Aonde a gente vai encontrar É esse O Slime Ball E ferro, galera Ferro tem de sobra aqui, né? É Que a gente deixou Ferro a gente tem bastante Esquentando, velho Cadê os ferros, inclusive? A gente falou que tem bastante Cadê o... Pig Neutro, cadê os ferros? Não tá comigo É pra tá no seu inventário, Pig Neutro Você tá de brincadeira com a minha cara? Tá aí, não tá no seu inventário não, Pig Neutro Pelo amor de Deus, velho Peraí, deixa eu ver Ah, tá, eu confundi Tá aqui no... Ah, tá, tava na... Pô, tava na barra de usar Que eu nem olho Nossa, como que confunde Ferro, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Ó, a gente tem um pack aqui, galera E eu vou fazer já Um balde, né, pra gente Pera, deixa eu tirar aqui Que eu tô... Aí, boa Baldezinho Que vai ser necessário, né? Deixa eu ver aqui de novo Pera Balde E pra quê? Pra quê que vai servir a cana de açúcar? A cana de açúcar É de outro mod, né? Que a gente tava falando ontem, galera Porque iremos precisar fazer a Gibson Powder virar Quer ver? Eu tenho até a Gibson Powder aqui, ó Se a gente clica, galera A gente vai precisar desse Plaster Unbanded aqui Que é como se fosse Uma... Uma camada protetora Que a gente vai colocar primeiro no fóssil E depois escavar, entendeu? Só que isso aqui é do mod Jurassic Craft E... E depois a gente vai precisar de cana de açúcar Pra fazer os papéis, né? Então... Temos que ficar ligado Ah, entendi Mano, tudo que eu vi galera comentando No último episódio Que eu olhei Pra cana de açúcar E não peguei ela Galera, como assim? É Tem cana de açúcar aqui? Eu não sei não, é? Era pra ter que ir perdido Pior que eu acho Que é pra cá, ó É pra cá? Deixa eu ver Aham Aí, ó Uma prova pro pessoal Que a gente... Que a gente lê todos os comentários Aí o francês Ele disse assim Que você olhou pra uma lula E não viu a cana de açúcar Ah, eu achei! Será que era essa? Olha aqui, olha aqui Cara, eu achei, cara Cara, inscrito Muito obrigado por ter comentado aí, velho Agora eu peguei Eu vou até replantá-la, né? Olha que bom Deixa eu pegar aqui Ah, já veio todas? Veio seis Eu vou replantar Olha aí, tem até uma caverninha aqui, mano Tem até uma caverninha aqui Que dá pra dar ali depois, hein? Ah, ela é pequena Ela é pequena Ah, eu sei onde tem mais Eu vou pegar mais depois Que foi o que ele falou Beleza É lá pro outro lado Ah, beleza Beleza Mas o importante é que... Olha, tem mais ali, galera Depois eu pego Tem, tem bastante Mais importante que nós achamos, né? Esse daí é o importante Já vou colocar ali em volta Da nossa... Do nosso vale perdido E vamos deixar, né, galera Meio que crescendo Pra gente conseguir replantar um monte Pronto, planta Quebra isso aqui E planta de volta Pronto, galera Agora vai crescer E por assim vai indo E a gente vai ter uma farm De cana-de-açúcar bonitinha aí Beleza? Agora, olha só Eu vou voltar lá Porque eu até me perdi No que eu tava fazendo Na verdade, eu já... Eu deixei, inclusive, né? Se eu não me engano A areia fervendo aqui, né? Deixa eu ver Isso, faltou Somente o próprio carvão Tá contigo, carvão aí, Pig Neutro? Eu acho que tá no seu inventário Você pegou Da última vez Daí você já pega E coloca aqui na fornalha Porque aí, galera Ó, eu vou fazer Os vidros, né? Os vidros, se eu não me engano Podem ser de qualquer cor É... Tomara, né? Que possa ser de qualquer cor Aí a gente só vai estar faltando O slime ball mesmo Ou aquele tar drop ali O que que é isso, véi? Deixa eu ver Star drop Eita, Pig Neutro Você lembra daquele lugar Que você caiu? Que era como se fosse petróleo? Hum, lembro Lembro Lá perto daquela cabaninha Perto da cabaninha Meu e... E pra onde que a cabaninha É pra cá, né? Eu acho que é pra cá Isso, é pra cá Galera, olha só Eu tava dando uma olhada aqui E como eu não sei Como a gente vai conseguir slime ball É... Tem esse tar drop aqui Que, se eu não me engano É... É da água Que o Pig Neutro caiu Na verdade não é uma água, né? Como se fosse petróleo Não sei, alguma espécie disso Então, a gente vai voltar lá Hum, pra esse lugar Que o Pig Neutro caiu Era pra aqui, né, Pig? Ô, é verdade Nossa, eu passei aqui Olha o Rafael, galera Mano, teve muita gente Que comentou também Pra gente pegar os bodizinhos, véi Galera, eu vou achar um jeito E vou pegar os bodizinhos, tá? Só que primeiro A gente precisa fazer uma corda Pra pegar eles Quer ver? Deixa eu ver como que é Lead Lead Tem como fazer corda com... Ah, tem como fazer Mano, vai ser importante A gente pegar esse tar drop Urgente, véi Sério Vamos ter que precisar pegar Esse tar drop Urgentemente, urgente Então, vamos lá Vamos em busca Daquele tal areia movediça Sei lá, petróleo Que o Pig Neutro caiu Ah, era por aqui, galera Nossa, daí tava no lado contrário, gente Ó, isso daqui Foi o que o Pig Neutro caiu No último episódio Ele tentou sair Sai fora, mano Eu sei que você queria me empurrar Entendeu? Eu sei que você queria Sai fora Sai fora Que eu tenho uma arma na minha mão Eu tenho medo de usar Ó, eu vou pegar aqui então, galera Cara, deu... Mano, perfeito 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 Perfeito, Pig Neutro Eu vou pegar bastante, inclusive Deu o que a gente precisava mesmo É tar drop Ah, então você tava certo Tava certo Finalmente, pelo menos uma vez Cara, eu sempre tô certo, tá? Para de tentar me desaver aqui Desaver Ó, vou pegar 16 Tá, vou pegar 16 E o Pig Neutro tá tentando me derrubar Ô, eu tava aqui com uma vontade De pegar essas lãs desse carinha aqui Mas dá uma dó, velho Dá, dá dó mesmo Eu concordo Eu não pego não, viu? Eu fico com dó Ô, paletólogo O senhor pode seguir reto Nessa direção aqui Tem uma vila perfeita Para o senhor morar, entendeu? Se você quiser uma casinha lá A gente pode dar um jeito Então, é isso, entendeu? Você... É... Vamos pegar a sua cabana aqui mesmo Vamos rapelar um pouquinho aqui Da zona dele, galera Que eu acho que vai ser necessário Mais pra frente, entendeu? E vamos aproveitar, tadinho Pelo menos eu avisei ele, né, Pig Neutro? Falei, mano, vai lá, né? É, agora... Poxa, ele vai lá Vai ter uma vida muito melhor Do que essa cabaninha aqui Assim, não é por nada, né? Mas tipo assim, é... É, é... É, galera Agora ele vai poder ir lá Na nossa vila lá Ó, eu já vou pegar aqui já E... É isso mesmo Ó, Pig Neutro, me segue, moço A ovelhinha dele aqui também Já vai ter Que isso, cara? Meu Deus, velho, meu Deus Vou pra casa Vamos embora, vamos embora Porque a gente já conseguiu o que queria Porém, eu vou passar pela floresta aqui Procurando uma flor, velho Opa, uma cofetinha tem moscana aqui Que você deixou, Pig Neutro? Pelo amor de Deus Eu deixei Pelo amor de Deus Vou até pegar aqui, ó E vamos lá, galera Ó, pega aquelas flores ali Amarelas, amarelas Flor, amar ela Vamos lá, deixa eu pegar aqui Aí eu vou pegar a cana também Ah, é verdade Já pega a cana aí, mano Que eu sou esquecedor Eu tava esquecendo Beleza Oito, tá bom Ah, eu vou fazer, galera Ó, tem flor colorida Ah, isso daqui não é flor colorida não Isso daqui é flor do mod magia, né? Pra você conseguir criar os cristais Olha lá, os cristais mágicos Porém, vamos lá Vamos seguindo aqui Vamos voltar pra nossa Vale perdido da vila dos indianos Loucos do dinossauro Vem cá, me segue Ó, a gente vai ter que ir lá Porque é o seguinte, galera Eu peguei essas florzinhas aqui Porque se eu não me engano Vamos ter que colorir os vidros Entendeu? Colorei os vidros do cultivator É... Eu não sei se dá pra fazer ele transparente normal Eu vou tentar, mano Eu vou tentar Vem cá, me segue Pig, deixa eu ver se já cresceu já Alguma caninha Ó, tem flor vermelha também Ah, já vou plantar todas as canas que eu tenho aqui Isso, pode plantar, moço Pode plantar aí que vai ser importante E bora chegar aqui Nossa vila, meus queridos Ó, já tem um villager trabalhando aqui Um negócio aqui, ó Beleza, moço Ah, os vidros foram feitos Agora deixa eu só dar uma Little olhada aqui, galera Deixa eu pegar uma aguinha que tem Do poço aqui mesmo Vai, 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 vai Isso, me dá essa água E vamos lá, galera Ó, deixa eu clicar aqui na crafting table Que tá aqui no chão Bora colocar cultivator Cultivator Aqui, ó Isso, cultivator É, é, é isso daqui Lá vai Ah, é perfeito Nem precisa colorir os vidros, né Mas eu peguei por precaução, galera O third drop tá aqui O cultivator também E foi criado, gente Foi criado o nosso cultivator Dá licença, villager Ó, galera Eu tô colocando tudo aqui por enquanto Mas a gente vai ter sim Um laboratório, tá Por enquanto é só o começo de tudo, né Só o começo Ui, eu jurava que não ia vir Só o começo de tudo, né, galera Então tá de boa Eu vou colocar aqui em cima Pra ficar mais bonitinho Ó, eu vou clicar aqui, galera E a gente precisa agora colocar O estegossauro Porém, ele não cria assim do nada, galera Ele precisa de nutrientes E se eu não me engano Dá pra gente usar leite de vaca Como nutriente forte, entendeu Deixa eu ver Tem alguma vaca aqui Meu, duro que eu não vi uma vaca até agora Nesse mod, ô pig neutro Nossa Pior que é verdade Eu já vi porquinho Já vi bode Já vi calopsita Olha, mas vaca Ó, tem até fóssil aqui Que eu vou pegar Vai que vem coisa boa Deixa eu ver Quebra, quebra, quebra Veio osso Nossa senhora Só coisa ruim Na verdade Eu vi que tinha vindo Uma parte diferente aqui Nossa Tem muita flor aqui Que lindo Ah, é verdade Nossa, é verdade Meu, tem um bioma de sunflower aqui A gente tava procurando flor Será que dá pra pegar Esse leite de bode, velho? Deixa eu ver Vamos ver Pô, acho que dá Ih, pior que deu Good milk Leite de bode Tem outro aqui Leite de cabra Na verdade Não é de bode Leite de cabra Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu precisava de dois Eu vou levar lá Eu vou ver se dá pra usar O leite da cabra Como nutriente, galera Primeiro Pra ver se a gente não vai errar Vamos no cultivator Coloca aqui Estegossauro colocado Agora É Pig neutro tem uma Péssima notícia Qual que é a péssima notícia? A gente precisa criar Esse tal Biogu aqui Que eu não faço Mano, como assim, velho? O que é biogu? Galera, como que eu faço biogu? Pelo amor de Deus Velho Eu acho que preciso de ovo Ovo, trigo Ah, ovo tem Tem galinha aqui Ovo, trigo e carne podre Deixa eu ver Mano, eu joguei umas carnes podres Fora Não, tem duas aqui Dá pra trocar com villager, eu acho Deve ter algum villager que tá com carne podre Deixa eu ver Pera Deixa eu ver Gu, como é que é o nome? Gu Aqui, ó Dá pra criar? O que que falta? Ai, é só leite normal Não vale leite de cabra Pelo amor de Deus, não Deixa eu tomar esse leite aqui Deixa eu tomar esse leite aqui Tomei O negócio aqui já deu uma sustância Já dá boa Porém, a gente precisa achar agora uma vaquinha, galera Que não tá spawnando muito no mapa Vamos dar uma olhada por aí Pera, acho que eu vi uma andando por ali, velho E não é meme Deixa eu ver Deixa eu correr pra lá Galera, a vila tá ali na frente Eu tava descendo a colina E quando eu subi Eu me deparei com aquilo lá Que negócio branco É uma tendinha normal, né? Porém, tinha vaca assim Aqui, galera Olha que bonita que são A vaca desse mod Pignetro, olha aqui Nossa, é bem mais realista Poxa, eu quero que você veja o porquinho pra você ver O porquinho é bonitinho, velho? Eu vou, mano, eu vou fazer Nossa, é coisa mais, não parece comigo Ah, Deus do livro é feio, então Sai fora, tadinho do bicho O quê? Olha, já peguei Ah, Doni Oi Você vai precisar de ovo? Ah, eu vou, eu vou Eu peguei, ó Eu vi umas galinhas no caminho Eu peguei seis ovos Beleza, beleza Que isso? Oxi, é diferente? Unha Não é igual Pega essa cama pra você Não, a tendinha é igual Pega a cama, pega a cama, pega a cama ali Meu Deus, galera Ai, é um lugar de escavação, Pignetro Olha que louco Tem alguns fósseis aqui Ah Que bacana, meu Que bacana Será que esses fósseis vão ver alguma coisa? Se eu não me engano, deve ter mais fósseis aqui pra baixo Do lugar Eu acho, né Mas que bonito, velho Que lugar bonitinho, sério Daí tem essas caveirinhas aqui também Que eu vou levar Esculantar Olá, Pigneto Vamos voltar Porque tá ficando de noite também, velho E vai complicar a situação aqui, né, galera Ó, pelo menos Já conseguimos pegar aqui Os leites, né Que a gente vai faltar Agora É só meter bala Só meter bala Pra ver se vai realmente precisar de ovo, galera Ou se tem que ser somente ovo de dinossauro Porque Vai Pra mim, na minha cabeça Dava certo Com qualquer outro tipo Sem ser aquela gosma Não sei se o mod atualizou ou não Porém eu vou tentar até com carne, galera Porque eu lembro que carne antes também dava Eita Pigneto Vem cá Oi Olha aqui O que eu encontrei aqui Ah, finalmente Outra lança Outra lança Essa pode ser sua Como que veio parar aqui Mano, eu não sei, velho Eu não sei, eu não sei Ó, vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Vai Eu já vou vir aqui na minha caminha marrom Vou dormir De frente com o cultivator Pra dar sorte, galera Que vai ser agora Que a gente vai criar Essa ghoul aí Vamos lá Deixa eu vir aqui Ghoul E Meu Falta trigo Trigo, 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 trigo Cadê o trigo? Cadê? Tem um monte de trigo aqui O trigo tem aqui do ladinho aqui É, tem um Deixa eu pegar aqui pra você Pega aí, moço Por favor Pega pra mim, por favor Deixa eu pegar os ovos Deixar aqui já na minha mão E tudo certo Tudo certinho Pronto Deixa eu deixar assando Assandinho aqui já Pegou os trigos Mas nenhum tá Pera aí Não tá maduro esse daqui Cara, eu odeio Esses villagers, galera Eles ficam cultivando a fazendinha ali Tudo mais E não dá pra pegar os trigos Aqui tem Aqui embaixo tem Aqui Meu Deus Alguém cultivou aqui também Cara, eu odeio esses villagers cultivadores Pega aqui Beleza Peguei, peguei vários Pegou vários aí Perfeito, mano Tá subindo já, galera E bora lá Que vai ser agora a hora decisiva Mano, vocês viram a correria Que é pra fazer Chocar um Chocar não, né Criar o ovo ainda Somente criarem E sabe se vai dar certo Tem a possibilidade, galera De dar falha No cultivator E nascer uma aberração Né Porque o que a gente tá fazendo É reviver Os dinossauros Que já morreram Há muito tempo atrás Ou seja Pode ser Que dê erro Nessa ciência Que a gente tá fazendo Aqui agora, né E crime Que uma aberração É muito insana, velho Mas vamos lá Tomara que dê certo Tomara que nosso primeiro DNA Funcione, velho E é o único que a gente tem Então tomara e realmente Que dê certo Deixa eu vir aqui Gull Falta o que, vai Deixa eu ver Aqui, ó Esse aqui dá pra criar Biogull, tá Eu vou colocar isso Mais um Ovo aqui E leite Tem aqui Boa Criei duas E perfeito Vai, perfeito Vamos lá, então Biogull Colocada Foi enchida Galera Nossa, olha que Peguei dentro Olha como que mudou Meu Olha ali Olha que massa Tem um embriãozinho Tá sendo criado Um embrião Galera O estegossauro Gente, ó Eu vou dar uma pausa aqui Né Porque ele tá criando E tudo mais Só que antes Eu quero pedir pra você Que tá assistindo agora Que chegou até agora Nesse vídeo Comentar aí embaixo Nomes Pro estegossauro Pode comentar Nome masculino E nome feminino Né E tudo mais Porque a gente não sabe O gênero dele ainda Porém Daqui a pouco Vamos descobrir Se ele vai ser Homem Ou mulher E a gente vai Colocar o nome Que você escolheu O nome mais votado Aí dos comentários Eu vou tá colocando Nesse bebê Dinossauro Entendeu? Então pode comentar Que a gente vai Descobrir Né Seu Stefan É o seu Stefan Isso aqui Mano Que da hora Galera E não tá Nem em 50% Ainda Da produção Dele né De ser feito aqui Que da hora Que da hora O problema É esse Biogul Eu queria ver Depois se dá pra usar Carne Deixa eu ver Inclusive agora Carne de Vamos ver É não dá Galera É só Biogul É só Biogul mesmo Meu Não acredito É só Biogul Porém Não tem problema Vamos deixar aqui O nosso Estegossauro Sendo criado E a gente tem Mais uma camadinha De Biogul Que é essa gosma Biológica E tudo mais E vamos lá Bora esperar então Pra ver se Só uma gosma Dá pra criar Um dinossauro Gente Caramba Eu tô ansioso demais Tomara que dê certo E eu vou ficar aqui perto Caso eu dê errado Pra filmar pra vocês Também a aberração Mas cruzem os dedos Não vai dar errado não Vai Pigneto Fica atento Moço Fica atento Vamos lá Estou aqui Estou preparado E atento Galera Tá faltando somente Um tiquinho E lá vai Cara Tá aparecendo pra mim Que tá completo aqui Meu Deus do céu Eu tô ansioso Eu tô ansioso Agora é a hora Pra ver Se esse embriãozinho Aqui vai ser colocado Realmente dentro de um ovo E vai virar Um ovo de estegossauro Pra gente tá chocando ele Entendeu Pignetro Ai meu Deus do céu Será que vai ser macho Ou fêmea Que que você acha Eu acho Eu acho que sim Eu acho que sim Deus tem que falar Pim Macho ou fêmea Gênero porquinho Vai ser macho 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 Beleza Caramba galera Pelo amor de Deus Não tá Eu tô ansioso O jogo Pelo amor de Deus Vai logo E eu tô sentindo Que tá quase Foi Nossa Mano Ai deu certo Gente Uhul Mano merece o like Merece o like Pela correria Que a gente fez Pra chocar Pra pegar na verdade O ovinho Chocar Não sempre fala Essa palavra Chocar Mas é Pegar o ovo Do estegossauro Então deixa o like Que é muito importante Vamos lá Peguei em minhas mãos O ovo aqui De estegossauro E o importante Que eu já descobri Que uma biogu Dá pra fazer Um ovo inteiro Então tudo bem Beleza Galera Já conseguimos até Um advento Ali em cima Uma conquista Que é De armadura For days Que é Armadura né galera Porque o estegossauro Ele é conhecido Por ter uma armadura Enorme no corpo dele De defesa E véi Temos O ovo Do estegossauro O ovo De estegossauro Meu querido Gente ó Por enquanto Hoje Vai ser só isso né E eu acabei esquecendo De uma coisa Que eu tava vendo aqui Agora galera Desse Broken Ancient Helmet Que me lembrem No comentário De ver no próximo episódio Que eu vou criar Porque eu tenho um negócio Aqui e tudo mais E véi Foi feito Estegossauro O ovinho dele Tá aqui na minha mão Gente ó Comentem aí Nomes pra ele Pode comentar Nome de macho Fêmea Como eu disse Porque vai que né Você é o escolhido Aí aparece o seu nome Nesse dinossaurão Aqui que é o primeiro Da série É muito importante Entendeu Então comenta aí E lembrando galera Que amanhã Aos meio dia A gente vai tá colocando Esse ovo no chão E vai chocar ele Pra ver Se o estegossauro A banarosca Beleza Gente Um beijão E eu vou até dar um beijo No Dino Beijo no Dino E até o próximo episódio Essa série vai ter terminado por aqui Valeu Falou E amanhã Aos meio dia Tem mais Beijão Fui E amanhã E amanhã E amanhã